A área para a construção do aterro sanitário já foi adquirida pelo empreendedor. Até o mês de fevereiro, possivelmente a Secretaria Estadual de Meio Ambiente libere o alvará de construção. Nós conversamos com Jerônimo, representante da SEMA, que estava na audiência pública. Até o momento, nós temos um processo que foi protocolado perante a Secretaria, no ano de 2018. Essa área que está em estudo foi eleita como uma área possível de se instalar esse aterro. Ele visa atender os municípios da região. É uma atividade comercial, ela não tem o poder público envolvido, no caso, quem vai empreender depois que vai receber esses resíduos. E no momento atual, a gente está submetendo ao crivo de uma audiência pública, onde a comunidade local solicitou essa realização de audiência, e a gente está coletando as informações de possíveis impactos que futuramente também podem ser objeto de nossa avaliação. Mas nessa audiência pública, ela não é uma audiência decisiva, ela é uma audiência mais informativa, não é isso? Sim, ela visa informar a comunidade local e a SEMA também coletar informações que possam vir alimentar também o processo de licenciamento, de forma clara e técnica, e do ponto de vista legal. Todas as informações que adentrarem em uma audiência pública é celebrada uma ata, onde ela vai ser também colocada dentro do processo de licenciamento e levada em consideração na tomada de decisão que a SEMA vai se fazer no futuro. O empreendimento é cerca de 5 milhões de reais, vai gerar renda e emprego. Nossa reportagem conversou com o empreendedor Valdemir Tavares, que está otimista, mesmo com as opiniões contrárias à construção do aterro. A audiência pública é para isso, nós viemos aqui dispostos a apresentar o nosso projeto, que ele é calcado na legalidade, principalmente no respeito ao meio ambiente, e a sociedade tem um anseio justo. Depois de muitas conversas atravessadas que a gente tem ouvido, a gente ouviu de algumas pessoas aqui algo muito mais direto, que é a preocupação deles quanto aos assentados que trabalham com a agricultura familiar. Nesse ponto, eu propus, e a gente vai tentar levar à frente, criar uma comissão dos dois lados para tentar mitigar se uma possibilidade, que a gente acredita que não tenha, mas uma possibilidade de ter qualquer problema social. Porque ambiental, o projeto está sendo feito para não ter problema nenhum. Agora, a questão social, a questão política, e evidentemente também, uma questão de foro íntimo, de caprichos. Por que pertinho da minha terrinha? Por que não é em Joara? Por que não é no porto? Por que não é em outro local? Isso também deixaram muito bem claro aqui, não é? É, na verdade, vai ser sempre perto de alguém. Ou aqui, ou em Joara, ou no porto, ou onde for, vai ser sempre perto de alguém. E esse alguém vai ter seus argumentos. Então, se você for imaginar desse lado, você nunca vai fazer nada. Em qualquer lugar que você for fazer, ele é perto de alguém. Muito bem, um prendimento de quase 5 milhões de reais nessa parte inicial. Isso já está definido local? É imutável? Acontece realmente no local já definido? Esse local, ele foi escolhido através de três áreas condicionadas. E, estrategicamente, em termos de localização. Aqui ele atende com facilidade os três municípios próximos e até Tabaporã. De nossa parte, ele está definido. Então, agora a gente tem que aguardar a decisão da SEMA. Esse ato aqui era um dos... Finalmente, né? E, a partir de agora, vamos aguardar o posicionamento deles. Se eles autorizarem, a gente começa as obras. Música Música